Quero agradecer antes de começar esse vídeo ao Arthur e ao Ankra também, na verdade foi por intermédio do Ankra que esse fone chegou na minha mão, esse fone é do Arthur, tá? Inscritos no canal e na verdade o Ankra é o parceirão aqui meu, sempre estou tirando as dúvidas com ele, a gente conversa bastante, ele tem um canal também, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E outra coisa, eu quero convidar você a valorizar essas pessoas que estão fazendo esses vídeos sobre fones de ouvido aqui no Brasil, porque eu acho que temos muito poucos youtubers brasileiros falando sobre isso. Então, no canal eu tenho alguns inscritos, tá? Tenho o Ankra, eu tenho o Rodrigão, tenho o Marcelo do Zeck também, o Thiago do Manual de Fone, o Matheus da Jack Reviews, está meio parado agora, não sei se vai voltar ou não, mas eu vou deixar linkado aqui a Jack, aqui na descrição. Todos esses canais eu vou deixar linkados aqui na descrição, tá? Entre outros, tá? Temos o My The Headphone, temos o Acer, temos o Música Fé, Antenor. Galera, procurem, valorizem, se inscrevam nos canais, ativem o sininho, curtam os vídeos, comentem nos vídeos, tá? Isso é bastante importante para ajudar a fomentar, porque quanto mais opiniões nós tivermos em relação aos fones, é melhor. Como é algo subjetivo, você ouviu o que eu estou falando aqui, você pode pensar um pouco de cada um e chegar a uma conclusão. Então, beleza? Obrigadão, Arthur, obrigadão, Ankra, e bora para o vídeo. Música Música A Triple Win é uma marca que sempre vem trazendo fones bastante interessantes. Ele entrou na onda das collabs ou parcerias com os youtubers mais famosos para ajudar a tunar os fones de ouvido. O Olina foi um deles, que saiu com a assinatura sonora do Bad Boy Havaiano. Argentino. A Argentina é o Thiago do Manual de Fones. Inclusive, se você não conhece o canal dele, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Na verdade, ele é um brasileiro, o sonho dele é ser argentino, mas ele é brasileiro e mora na Argentina. E eles resolveram novamente chamar o Bad Boy Havaiano para poder ajudar a tunar a nova versão, que é uma versão especial do Olina, o Olina SE. Ele custa hoje cerca de 550 reais, porém, nós estamos naquele tempo de promoção do 11 e do 11, onde você consegue achar ele para compra de 400 até 420 reais. Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Caso você queira comprar. Depois do ambiente, eu falo para você tudo sobre o Olina SE. Música Salve abridores de caixa, tudo beleza? Eu sou o Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR, seja muito bem-vindo. Caso ainda não seja inscrito aqui no canal, já clica em inscrever-se e ativa o sininho para não perder nada. Siga o Cut também lá no Instagram, que você me ajuda demais. E se você ainda não é membro do canal, considere se tornar um membro, porque além de ter acesso antecipado aos vídeos, você concorre a um brinde mensal. Enfim, bora para o unboxing. A caixa é bonita, é tipo luva e toda preta, com o logo da marca na frente, junto da render dos fones. Além de informações sobre o driver e sobre a colaboração com o HBB. Nas laterais, logo da marca e modelo novamente e dados técnicos. E atrás, apenas dados sobre a empresa. Tirando a luva, temos a caixa, que é de cartonado preto, com a logo da marca em cima na cor prata. Temos uma tampa com fechamento magnético e, abrindo ela, temos um cartão de garantia e uma cartela com 20 novos filtros dos nozos ou das ponteiras dos fones. Temos um berço de espuma com os fones e o hard case. O hard case é meio emborrachado, meio camurça, muito bom, muito agradável. Porém, é basicamente uma caixa redonda. Você abre ela e remove a tampa fora. Isso eu não curti muito. Temos todos os acessórios dentro desse case. Seis pares de airtips, sendo três mais baixos e com furo interno maior e três mais altos com furo interno menor. São de boa qualidade e muito confortáveis. O cabo é de quatro vias de cobre banhada prata, bem maleável. Não embola com tanta facilidade e a trama é muito boa com ótimo caimento. É um cabo bem fino que não passa uma sensação de muita qualidade, mas é muito bom. Ele tem plate do conector, divisor e plate da interface em metal. E o slider é de plástico. E temos os fones. Eles são vendidos apenas nessa cor preta e o design deles segue a mesma linha do Melly. Tem um formato que é bastante ergonômico, mas não encaixa bem em todo mundo. Mas pra mim foi de boa. Eles são inteiros em alumínio e no faceplate um desenho que simboliza a eterna parceria com o bad boy havaiano. Uma tartaruga. Na lateral temos a interface de dois pinos embutida e um furo de ventilação para o driver. Na parte de baixo temos mais um furo de ventilação. A ponteira tem tamanho avantajado e o filtro é bem fino. Em termos de construção, não tem nenhuma ressalva ruim. Ela é ótima e por ser de metal já passa uma boa sensação. Dentro dos fones temos apenas um driver dinâmico de 10mm por lado e a composição deles leva nanotubos de carbono. Olha só, eu ainda não testei o Olina, tá? Primeira versão. Mas, segundo informações, ele é um fone que tem uma assinatura bem agradável e ajustada. E mesmo assim, parece que aqui nós tivemos uma alteraçãozinha nesse tune com um pouco mais de subs e médio e agudos mais controlados. Ele toca muito fácil diretamente no smartphone, então não vai ser problema, você não precisa amplificar esse fone de ouvido. E gente, ultimamente eu tenho tido bastante surpresas agradáveis aqui no canal, tá? Vários fones que são relativamente baratos com uma qualidade muito boa. Então, o Olina SE é mais um fone que é muito bom. Realmente é um fone apaixonante. É um fone mais tranquilo, com graves um pouco mais sossegados. E realmente, quando você precisa, quando a música apede, esses subs aparecem um pouco mais. E médio e agudo são muito controlados. Isso faz com que o fone fique muito gostoso de escutar, muito confortável e ao mesmo tempo muito analítico. Entregando uma quantidade ótima de detalhes. Ao meu ver, sabe o que parece? Que o engenheiro lá, a pessoa que cuida dessa parte, ou o bad boy avaliano mesmo, estava escutando e falou Peraí, deixa eu dar uma ajustadinha aqui nos graves. Vamos lá, escuta mais um pouquinho. Pera um pouquinho. Deixa eu ajustar os médios ali. Parece que foi realmente feito um ajuste fino. Realmente é muito bem equilibrado. Ele é muito bem tunado. Os graves são muito bons. Eles não são nem anêmicos a ponto de faltarem. E também não passam do ponto a ponto de cobrirem médios. Então eles ficam mais comedidos, porém, para a proposta do fone, são graves que enchem o som de maneira ok. De maneira equilibrada. Eles têm uma bela de uma textura, mas eu acho mesmo que falta um pouquinho de extensão às vezes. Os subs, eles aparecem, realmente têm uma presença um pouco maior e aparecem um pouco mais às vezes. Médio e agudos realmente são uma delícia. Muito bem posicionados. Aparecem de maneira, de quantidade, perfeita. Um tanto para que não falte e fique escuro o fone. Também não temos picos em nenhum momento, então não sobem demais. Estão realmente alinhados, muito naturais, muito confortáveis, ergonômicos. Tem extensão muito boa também. Tanto médios quanto os agudos ali. Você consegue escutar cada detalhe da música. Inclusive, tem algumas músicas que tinham alguns efeitos ou instrumentos que eu nunca tinha nem notado. Os agudos são muito musicais, trazendo brilho e temperatura na medida também. Sem passar nada, mas mostrando tudo o que pode. Em acústico, nós temos uma ótima experiência. Você consegue escutar o acorde, você consegue escutar as palhetadas. O slide. É muito bom. É uma riqueza de detalhes que é muito interessante. Claro que depende muito da gravação. Só que tem fone que não consegue reproduzir. E esse aqui consegue. Então, você tem realmente bastante detalhes. Palco sonoro é mediano para grande ali. É um palco sonoro que é realmente interessante. Ele é um pouco amplo. E aí, a divisão e o recorte são muito bons. Então, você consegue ter uma experiência diferente nesse sentido do palco sonoro e da imersão. Porque as coisas são muito bem recortadas. Tanto instrumentos, vozes. É muito bem dividido e posicionado no lugar correto. As vozes sempre são destaque. As vozes estão à frente dos instrumentos. E como os médios e agudos são muito bons, as vozes ficam muito naturais. Então, elas ficam à frente e muito gostosas de escutar. E os instrumentos logo atrás. E tanto masculinas quanto femininas soam muito bem. De fato, é um fone que vale o seu valor. Eu acho que cada centavo, tá? É um fone que é meio neutro, relaxado ali. Gostoso de escutar. E tem também muito detalhamento. Muita definição. Parabéns ao Bad Boy Havaian aí pelo turno que ficou perfeito. Excepcional, tá? Eu acho que dentro da faixa de valor de R$400, R$500, ele se encaixa perfeitamente. O link, como sempre, vou deixar aqui embaixo na descrição. E mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri